Música Nós estamos nos aproximando de Pesach, a festa do nascimento da nação judaica, o êxodo do Egito, quando o Criador do Mundo, se revelando, pessoalmente nos retirou do Egito há milhares de anos. Esse Pesach é diferente nesse ano de 5.784. E vamos buscar a inspiração em uma mitzvah toda especial, que é consumirmos a matzah. Particularmente, na primeira noite do Ceder, ela é chamada pelos nossos sábios de alimento da fé. É uma festa especialmente conectada com o aspecto da fé judaica, da fé no judaísmo, dos nossos princípios básicos, que fizeram com que sobrevivêssemos a todos os obstáculos e contrariedades, grandes desafios nesses milhares de anos. Esse Pesach é diferente porque, parafraseando os nossos sábios e lembrando os nossos profetas, assim como a tua saída do Egito, mostrar-lhe, ei, maravilhas, diz o Todo-Poderoso, por inspiração profética. O primeiro Pesach, com a saída do Egito, lá atrás, foi a primeira redenção, envolta em muitos milagres. E os nossos profetas nos revelam que, assim como a nossa saída do Egito foi envolta, envolvida em milagres e maravilhas, assim também será, similarmente, a última e definitiva redenção. O líder máximo da nossa geração, o Rebbe de Lubavitch, procurou nos conscientizar de que nós somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção. E com atos de bondade e solidariedade humana, haveremos de agilizar ao máximo o desencadear de uma nova era, no limiar de uma era de intensa felicidade com a revelação do nosso justo Mashiach e, subsequentemente, com a revelação do próprio Criador dos céus e da terra, aqui embaixo, no plano físico e material. Esse Pesach, desse ano, de 5.784, é diferente, porque ele já vem num cenário mundial, internacional, com todas as atenções polarizadas na Terra Santa, onde Israel enfrenta os seus inimigos, em todas as direções, onde a supremacia de Hashem por meio da promessa da redenção em relação à terra prometida que foi presenteada como dádiva de Deus para o povo de Israel, onde a supremacia do Criador está prestes a se revelar por completo. Entre tantas fontes dos profetas e tantas fontes do Talmud, o Rebbe somente nos lembrou de um Midrash, Yal-Kutimoni, um Midrash que nos revela de que, no ano da revelação do Mashiach, o rei da Pérsia haverá de agredir o rei da Arábia, e o rei da Arábia se consultará com uma grande nação e começará um conflito regional que acabará por ser generalizado. E, nesse momento, haverá a revelação do Mashiach, o ano da revelação do rei Mashiach, o ano da redenção. Está tudo para acontecer agora. O cenário montado. O Irã por trás de todos os inimigos de Israel. Há rivalidade gigantesca entre chiítas e sunitas, o cenário internacional empolvorosa em relação a grandes transformações e numa velocidade extremamente alta. Rapidamente, o desenrolar dos fatos apontam para um grande impasse. E esse impasse terá a polarização de todas as atenções do mundo inteiro. E, quando se configurar esse impasse, há, então, ainda no mês de Nisan, conforme os nossos sábios nos revelam, em Nisan nós fomos redimidos, e em Nisan haveremos de novamente ser redimidos pelo Pai Celestial Todo-Poderoso. Que seja de uma forma berheset ou berachamim, com bondade e piedade, o mais rapidamente possível, quando nós entenderemos o verdadeiro sentido de Pessach. Pessach, Pass Over, como se diz em inglês. Passar por cima. O grande salto que o anjo deu nas casas judaicas, lá na última das pragas do Egito. Mas a verdade, a referência, é o grande salto. O salto que nossos antepassados deram lá atrás, no Egito, sendo libertos, sendo redimidos, e culminando com a revelação de Deus no cume do Monte Sinai, quando Deus nos entregou a Torá, e o grande salto da redenção, com a revelação do Mashiach, que abrirá alas para a revelação definitiva do autor dentro da obra, do Criador dentro da criação, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Pessach, Kacher, Vessameach, Mashiach, Nau. Mashiach, A CIDADE NO BRASIL